Cadê? Vai acender logo aí na parada? Nós vamos ficar assim? Vamos ficar? Vem agora! Pega aí! Acendeu? Sai daí, miséria! Sai daí do carro! Tchau! 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 Tô ouvindo, porra Ai, ai, ai Eu tô quase cego Terebi acabou Aí foi uma raça Rapaz, tu é doido Ela só tirou na minha cara Rapaz, pegou aqui meu pescoço aqui que tá ardendo